Olá, sou a Sofia Carson, vamos fazer os tentáculos organizadores da UMA, inspirados nos Descendentes 2. Para isto vais precisar de dois rolos de papel de cozinha, um pedaço de cartão, tintas azuis, um pincel, tecido de rede, filtro roxo, filtro rosa, uma pistola de cola, um dedal, um marcador, um alicate furador e de uma tesoura. Alguns dos passos são difíceis, por isso, se precisares, pede ajuda a um adulto. Pega-nos dois rolos de papel de cozinha. Com um marcador, faz uma marca no meio de um e duas marcas no segundo. Com cuidado, corta os tubos pelas marcas. Agora tens dois tubos compridos e três tubos curtos. Usando a pistola de cola, junta os três tubos curtos à parte da frente do pedaço de cartão. Depois, cola os dois tubos compridos à parte de trás, assim. A seguir, usa o pincel para pintares os tubos e a base com dois tons de azul. Quando secar, o aspecto será este. Agora pega-nos dois pedaços de feltro. No roxo e maior, desenha uns tentáculos assustadores com o marcador. No rosa, desenha muitos círculos de diferentes tamanhos. Recorta-os com cuidado. Com o furador, faz um furo no centro de cada um dos círculos para fazeres as ventosas. Cuidado! Agora, usando a pistola de cola e o dedal, cola as ventosas de feltro a um lado de cada um dos tentáculos. Pega na base e cola os tentáculos à parte lateral dos tubos. Tem de fazer bem as curvas. Para terminar, cola a rede à volta do organizador para criar zoomar espumoço. Agora qualquer pirata vai pensar duas vezes antes de se meter com os tentáculos organizadores da uma. Os descendentes 2 No Disney Channel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.